Vamos dançar, vamos curtir a festa, porque está começando mais um programa Sete Atlântida! Batidas descoladas ecoam aqui na pista do caramba! Primeiro eu quero agradecer a Rede Atlântida com essa iniciativa, com o programa Sete Atlântida. Já passaram aqui os melhores shows nacionais e os melhores DJs internacionais. E para comemoração de 11 anos de carambas, Grossover mais Júnior Lima. O que uma top female tem que as outras não tem? A top female é uma mulher bonita, inteligente, bem sucedida e principalmente de bem com a vida. Priscila Griegel, Sete Atlântida, VIP do carambas. Ambiente mágico, outro mundo. DJ Corrado, que Sete é esse? Sete Atlântida. Esse foi, esse foi, mais um programa Sete Atlântida!